Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Malta, hoje como vocês podem ver, trago-vos aqui um vídeo de uma nova coleção que muitos de vocês, bem, não muitos, mas alguns de vocês me daram mensagem no Instagram e aqui no YouTube, sempre trazendo para o canal. E a coleção é FIFA 365 2022. É verdade, sétima de consecutivo que vocês veem aqui, este aventure aqui no Canal Chrome, já é a nossa sétima coleção de FIFA 365, não podia faltar, como vocês sabem que é uma coleção que eu amo, uma coleção que não pode faltar aqui, Malta, não pode. Estes produtos foram todos obtidos na loja da StickerPoint, um dos patrocinadores oficiais aqui do Canal Chrome. Vocês em toda a loja, com o código CANALCHROMO5, obterão um total de 5% em toda, mas mesmo toda a loja em FIFA 365, num produto que vocês querem muito, que é o calendário onde vem, traz as cartas limitadas e exclusivas que vocês não poderão encontrar aqui em Portugal. Por isso, Malta, despachem-se, este calendário não vai durar para sempre, mandem vir de lá. Agora, vou-vos lançar aqui um pequeno desafio. Eu tenho aqui 3 caixas de FIFA 365. Vocês querem que eu faça um vídeo para abrir uma caixa, são apenas 36 jaquetas, por isso não ia ser um vídeo muito lançante para vocês, mas se vocês dão essa força para eu fazer então um vídeo, é bater neste vídeo os 750 likes. Malta, já estamos aqui no nosso staminazinho, que estou com a caderneta de FIFA 365 2022 e uma caixa, porque obviamente também vamos ver saquetas neste vídeo. Algumas saquetas, não sei quantas, fiquem até aí ao final, porque é para perceber quantas é que eu vou abrir. Antes de mais, perguntinha para vocês. Qual é que é a capa que vocês preferem? 2021 ou 2022? Eu vou-vos ser sincero, para mim, esta foi uma capa, talvez as 7 capas a menos conseguida, na minha opinião, e esta está muito bacana e, acima de tudo, bem atualizada. Bem atualizada, às vezes falhava neste ponto, mas esta coleção bem 100% atualizada. Por isso, comentem aí em baixo, Malta. Eu vou ler, vou ler aí em baixo todos os vossos comentários, quem deixar 2021 ou 2022, eu vou deixar aquele coraçãozito. A capa, para mim, muito, muito bem conseguida aqui, com vários jogadores de elite. Lionel Messi já no PSG, Romelu Lukaku no Chelsea, Gnabry no Bayern Múnich, Daltaro Martínez do Inter, Luís Soares do Atlético de Madrid. E agora vocês têm-me se a perguntar, porquê que me dou mal uma vez com a camisola da Itália? Vocês já vão descobrir. E vamos cobrir o interior desta caderneta. Temos então aqui o índice e digo-vos já que as cores atraem-me bastante esta coleção. Mas então aqui o índice que você é composto por 22 equipas. E depois teremos então aqui um pequeno preview de algumas seleções que irão estar, provavelmente, presentes no Mundial de 2022. Para aqueles que foram mais atentos. Sim, está aqui já a dizer que traz algumas seleções do Mundial de 2022 do Qatar. Aqui temos aqui uma pequena descrição para cada um dos países das nacionalidades dos jogadores. Aqui como é composta as páginas. Aqui como é composto cada Chrome. Mas isso a gente já verá um pouco mais à frente. Não me irei alongar muito sobre as Chromos. Porque a gente está a ver aí o que está nos Chromos. E isto a gente vai saltar. Ok? E agora vamos começar então a ver a nossa caderneta. Temos então aqui as 6 capas anteriores desde 2016, 17, 18, 19, 20 e 21. Pá, malta, sem dúvida que a pior de mim foi a de 2021. A melhor continua a ser, sem dúvida, 2017. Então, pá, esta capa é mítica. É linda. Simplesmente linda. Pá, eu tenho à vontade umas 10 cadernetas disto vazias e ainda guardadas. Mas pronto, vamos avançar a fazer o vosso Chrome. Como quase em qualquer coleção internacional da Palha. E vocês podem trazer o vosso Chrome. E avançamos aqui para a primeira equipa. A primeira equipa é o Boca Juniors. E cada equipa é composta por 20 jogadores. São 10 Chrome jogadores, porque cada Chrome irá trazer então 2 jogadores. 1 jogador estrela. 1 rising star. 1 estrela em ascensão. Símbolo. Camisola. E depois aqui algo que eu ainda não percebo muito bem, que é a bola. Algo que eu tenho que destacar sempre nas colegações FIFA 3x5. São sempre muito mais talhadas. Por exemplo, uma colegação da Liga Portuguesa do Futebol 2021-2022. Pronto, tem aqui o ano de fundação, que é normal. O número de troféus já ganhou. O número de troféus nacionais, 48. O número de troféus internacionais, 22. Temos aqui um jogador, digamos, em ação, que é o Marcos Ronjo. Passou pelo Sporting, pelo Manchester United. E depois aqui o número de nacionalidades presentes na equipa. Por exemplo, temos 14 argentinos, 3 colombianos, 2 peruanos e 1 armênio. Temos o armênio de Boca Juniors. Ok. Uma pequena imagem do estádio, aqui da Lá Bombonera. E depois aqui um scanning que vocês podem utilizar então o vosso telemóvel para ver o que está aqui por trás, que nem sequer eu sei. Avançamos para a próxima equipa, que é o Palmeiras no Brasil. Aqui vocês conseguem já perceber uma nuance nas equipas, ou seja, na disposição dos cromos, o que eu acho que é bastante interessante. Vocês conseguem perceber aqui que o jogador em ação passa aqui para o meio, o logótipo passa para aqui, o Star Player passa... Mas, por acaso, continua no mesmo sítio. Mas, há aqui uma nuance que para mim é bastante interessante. Os cromos a gente já vai ver, não é a Malton. Temos aqui um jogador em ação que eu penso que seja... Não sei. Talvez os inscritos brasileiros possam me dar uma ajuda. Quem é que é o jogador aqui? O 43. Diga-me aí nos comentários que eu, honestamente, não sei. Depois, Chelsea. A nossa primeira equipa inglesa, aqui com Lukaku, Werner, com Kovacic, Mandi, Liverpool... Opa, as capas estão muito bacanas. Digo-vos já. Em termos de layout, e não estou a falar dos cromos, malta, o layout está muito, muito bacana. Opa, esta é uma coleção com uma paixona. Não vou a esconder. Eu gosto muito de fazer 3x5. Não é só por ter as melhores equipas do mundo, mas por causa que a coleção está sempre muito, muito bem feita. Diogo Jota já agora está aqui. Também confirmo-me. Manchester City. Aqui destaco para os nossos bem conhecidos portugueses. Já vem atualizado ano passado. Por exemplo, o Ruben Dias não vinha no City. Temos aqui o Bernardo Silva. João Cancelo. Ruben Dias. Ruben Dias está aqui. Manchester United. Já com Christian Ronaldo. Atualizado, muito bem, muito bem para a Nini. Atlético de Madrid. João Félix. O Barcelona. O Real de Madrid. O Villarreal. Uma inclusão, acho que a única inclusão conhecida na época de 2017. O Lyon, sempre uma habituada nesta coleção. O PSG com Messi. Bayern Múnich. Provavelmente a minha equipa do mundo. Borussia Dortmund, claro, com Alain. Mas aqui uma pequena publicidade. Olimpiakos. Aqui irá acontecer algo estranho que eu não estava mesmo na espera. Que é a inclusão do Pauwock. Porquê o Pauwock? Não sei. É algo que ainda não percebo muito bem. E não saberia que o Pauwock está aqui incluído. Nelson Oliveira. Aqui está ele. O Vieirinha. Vocês conseguem perceber que também há aqui uma pequena preview dos jogadores. Assim mesmo, não tendo o nome. Vocês perceberem um pouco que o futebol conseguem chegar lá. Shinji Kagawa. O Inter. Equipas italianas desta vez. A Juventus. O Milan. Também é um regresso à coleção da FIFA 365. O Tigres do México. Como lembrar, isto é que é uma coleção de equipas de todo o mundo. Digamos, que é bem algumas. Por exemplo, acho que nesta não vem ninguém da África. Como vinha nas coleções precedentes. O Ajax da Holanda. O Shakhtarones. Acho que é uma estreia nesta coleção da FIFA 365. E depois, esta Wall of Honor, que está bacaninho. Está bacaninho. Também, então, aqui, digamos, o Galheira Dete. Isto aqui até podia ser um símbolo. Acho que está muito interessante. O Galheira Dete das 22 equipas de presentes. E depois de 8 seleções que vêm aqui um pequeno preview das suas seleções para o Mundial 2022. Depois, aqui, uma pequena menção ao Mundial de Clubes de 2020. Argentina. Bélgica. Vocês conseguem perceber que são Judas Sedan. Então, em ação, Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, Itália. E depois, o Catar, não por ser uma grande seleção, obviamente, mas por ser o organizador do Mundial de 2002. Quer a gente, acho, tenha sido a preocupação ou não. Vem aqui na caderneta. E depois, os emblemas, logotipos oficiais de cada um dos Mundiais, desde 1930, o primeiro de todos, até 2018. E terminamos aqui com os torneios, então, organizados pela FIFA, o Mundial de Praia e o de Futsal, que... Será que já vem aqui algum cromo de Portugal? Seria muito interessante. Seria muito interessante. Seria muito interessante, mas eu não acredito que esta coleção foi lançada, praticamente, na mesma altura, o Portugal ser o campeão mundial de futsal. E depois temos aqui mais uns cromos aqui de oferta, que a gente, obviamente, nunca irá tirar. Agora, iremos ver como é que são os cromos. Temos aqui, então, aqui uma caixinha. Vou tirar aqui a caderneta, aqui, do lado. Vou, aqui, abrir a caixa. Com o cuidadito. Cada caixa é de 36 saquetas. Cada saqueta custa 80 cêntimos. Aqui vem em Espanha, mas eu penso que não estará à venda em Espanha, a coleção. Em Itália, penso que sim. Na Alemanha, certamente. Aqui também vem em Portugal, mas eu não acredito que esta coleção seja vinda em Portugal. Gostava muito. Olha, sim, não gostava muito, mas eu não acredito. Vamos abrir, pá, para já, 5 saquetas. Se o vídeo não ficar muito longo, talvez possamos abrir 10 saquetas. Saqueta praticamente igual com as mesmas cores da capa. Vamos aqui ver como é que é feito cada Chrome It Show. Temos Kevin De Bruyne, aqui, o star player do Manchester City, Chrome 75. Logotipo do Mundial de Futebol Praia 2021. Temos um Rising Star. Olha, e estão muito bacanas estes Cromos. Aqui é Curtis Jones, do Liverpool. Pois, isto aqui é os Cromos dos jogadores. Como vocês podem ver, vêm 2-2 para o Cromo. Eu não gosto muito disto. Não gosto mesmo muito disto que o Cromo, digamos, não vem lado a lado, mas cima e baixo. Não é espetacular. Anzo Fatih e Luque Diogo, do Barcelona. O fundo é o estádio, penso, do Barcelona. Não se percebe muito bem. Com as cores, então, blaugrana, azul e vermelho. Data de nascimento, na sonoridade e a posição do jogador. Logotipo da equipa. E FIFA 3 em 5. E temos aqui o nosso primeiro símbolo do Shakhtar Donetsk. Segunda saqueta. Olha, mais um brilhante. Porra. Símbolo do Chelsea. Ibrahimovic e Olivier Giroud. Olha, muito fixe. Logotipos do Mundial 98 e do Coreia, de 2002. Coreia e Japão. Dina Anderson e David Derrê. E temos aqui, penso, que seja o star player da Inglaterra. Só pode ser, não é? Harry Kane, também é capitão. Fico nessa dúvida se será o capitão ou o star player. Mas penso que seja o star player. Maxence Kakaray e Ryan Scherke, do Lyon. Christian de Medina e Sálvio, do Boca Juniors. Lucas Hernandes e Pavard, do Bayern Munich. Isto é aquela tipo assim, da bola. Depois temos, Jordan Anderson e Curtis Jones, do Liverpool. Vamos ver aqui a nossa quarta saquenta. Talvez a penúltima. Ainda não sei. Temos o Tete e o Lassina Traoré, do Shakhtar Unesk. Paquetá e Rain Adelaide, do Lyon. Aqui os nossos primeiros jogadores da seleção belga. Jeremy Doku e Jordan Hazard, em ação. Joshua Kimmich e... Joshua Kimmich, outra vez. O bronze ball e o Man of the Match, da final. Timo Courtois e Lunin, do Real Madrid. E para o último... Temos aqui, olha um Tuga. Temos Virinha e Douglas Augusto, do PAOC. Símbolo do Barcelona. Temos a Rising Star, Agustin Almendra, do Boca Juniors. Jude Bellingham, Rising Star, do Dortmund. E temos Diogo Jota, o português. E Roberto Firmino, do Liverpool. Malta, os cromos. Como vos disse, já em numerosos vídeos anteriores, eu gosto muito mais de um fundo, digamos, normal, um fundo do estádio, foto normal, do que com cores e algo muito trabalhado. Mas não vos vou dizer que o Chrome está feio. E provavelmente, do que eu tenho visto já no YouTube, a coleção está muito bacaninha quando fica colada. Mas é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão a esse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!